Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer no vídeo não, tá? Vou aparecer minha mão aqui. Gente, é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês onde fica guardado os meus perfumes. Até teve uma inscrita que me sugeriu, né? Fazer um vídeo onde eu guardava os meus perfumados, como ela disse. Então, gente, é o seguinte, eu deixo todos expostos. Eu tenho essa parte aqui, ó, de hidratantes, de body express, perfumes também. Tenho essa parte aqui, na minha penteadeira, todos ficam expostos na minha penteadeira. Essa parte aqui, ó, também. Tem essa parte aqui de vidro que eu deixo. E tenho essa parte aqui, ó, que fica essa bandejinha aqui e fica essa parte de perfumes também. Então, são três partes que eu tenho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essa parte aqui só pra vocês, tá? É só essa parte aqui e depois eu mostro essa parte, essa parte de perfumes junto com esta aqui, tá? Vamos lá pra o vídeo não ficar muito longo, gente. Senão também vai ficar muito longo e vocês não querem ver também. É vídeo longo. Vamos lá. Então, aí eu tenho esse aqui, ó, primeiro esse aqui, o Sexy Night da Casa Omerta. É um floral maravilhoso esse perfume. Nossa, é muito gostoso, gente. Meu Deus do céu. Aí eu tenho aqui, ó, é o Energy Sensualité. Esse perfume aqui é o... tem uma nota de baunilha com coco inspirado no Poison, né? Não Poison, igual eu acho que é isso. Muito bom, gente. Nossa, como vale a pena ter esses perfuminhos. Aí tem aqui o meu queridinho, o Salto 15 da Marilife. Gente, eu tenho muitos perfumes inspirados. Por quê? Quando eu resolvi fazer o canal, eu tinha uma quantidade... Eu acho que a maioria de todos esses perfumes eu já tinha, né? Então, eu continuo gostando de todos esses perfumes. Então, quase não tenho perfumes nacionais. Eu optei por comprar esses perfumes aqui inspirados. Então, esse aqui é o Salto 15. Vale muito a pena. Gostoso demais. Fixa e se gruda no osso, tá? Aí tem o meu queridinho aqui, ó. Pro Oak, da Real Time. Gente, maravilhoso também. Tá descontinuado esse perfume. Tá? Mas é um perfume... É um... oriental. Muito gostoso. E assim, conforme o tempo tá passando, a fixação dele tá melhorando, ó, muito. Aí tem aqui o meu Sunderwein da Chai, um floral elegante, aberto. Nossa, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Esse perfume eu acho que já descontinuado também. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aí aqui, ó. Tem o Vodka Miss, da Paris Elysées. Amo o Paris Elysées, gente. A maioria que você vai ver aqui é Paris Elysées. Amo também esse Vodka Miss. Dessa mesma linha, aqui, ó. Tem o Vodka Love, tá? Que é dessa mesma linha aí. Esse aqui tem uma nota de uva bem gostosa também. Gosto demais. Inspirado no Fantasy, da Britney Spears. Aí aqui, ó. Tem o Blue Spirit, também da Paris Elysées. É um perfume... Olha, esse perfume aqui eu não gosto tanto. Quem usa é meu esposo, tá? Por causa da nova parte origem, que eu não gosto tanto. É muito espressivo nesse perfume, tá? Inspirado no Angel. Pra quem gosta aí do Angel, é um perfumão. Dessa mesma linha, eu tenho o Black Caviar. Gosto também muito dele. Porém, ela nota de baunilha com mel. Vale super pena. Acho um perfume com a pegada masculina, tá? Aí aqui, ó. Tem o Flying Gold, da Ariel Time. Um floral amadeirado, muito gostoso. Tem o perfume da minha vida. E tem um cheiro de bala de café. Nossa, gente. Que é o Gold Miley. Da Leog Yogi. Muito bom, gente. Amo esse perfume. Meu povo do céu. Ah, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa pra vocês. O perfume tá empoeirado. Acho que vai aparecer pra vocês empoeirado. Eu limpo toda semana. Só que a poeira aqui é grande, né? De jeito. Ah, tem esse aqui, ó. O Pure Look Secret, né? Pure Look... Liquid. É Pure Look Lady Secret. Esse aqui é da Leog Yogi também. É um perfume que tem uma nota de chocolate. Muito gostoso esse perfume. Fixa, gente. Sebruta no osso também. Nossa. É um perfume bem quente, tá? Aí vamos pra cá, ó. Pra essa partezinha aqui. Esse todo são da Paris Elysée. Essa coleção aqui, gente. Amo, meu povo. Olha. O Billy Oma Night. Dessa linha. Nossa, gente. Esse aqui também é muito bom. Inspirado no Ano Inter 3 só. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pra vocês terem ver. Esses dois perfumes são inspirados no Ano Inter 3 só. Esses dois perfumes são inspirados no Ano Inter 3 só. Só que eu acho uma certa diferença. Porque esse aqui, da Paris Elysée, eu sinto a nota de caramelo. E já esse aqui, gente. Eu digo que ele tem cheiro de bala de café. Entre os dois. Assim não tem comparação. Porque, assim. Eu sinto fragrâncias diferentes, tá? E amo. E é igualmente os dois. Gosto demais. Esse aqui. Ah, aí tem esse aqui, ó. Sweet Strong. Essa linha aqui é a linha tradicional. Então, da linha tradicional tem o Sweet Strong. Tá? Um floral potente. Nossa. Gosto demais desse perfume. Aí tem aqui, ó. O Rich Pratt. Que é inspirado aí na... Rich Rich, né? Da linha Rich. Gente, esse perfume aqui eu uso a contra gotas. Porque esse perfume já foi descontinuado. Mas é um perfume que eu amo de paixão, gente. Amo de paixão. Nossa, como eu gosto desse perfume. Tem um outro aqui que eu sou apaixonada pelo Sexy Oma. Esse perfume eu acho um perfume super elegante. Marcante. Sabe? Chique esse perfume eu acho. Nossa. Como eu gosto desse perfume, gente. Aí aqui atrás, ó. Eu tenho o Sexy Oma Love. Inspirado no Scandal. Gente do céu. Esse perfume tem uma nota de mel. É mel puro. Gosto demais dele também. Como é bom. Aí aqui eu tenho o Billy Oma Love. Esse Billy Oma Love. Vou confessar pra vocês que eu não uso ele com tanta frequência. Se você assumir uma ou duas vezes, gente. Tá cheinho. Porque é um perfume muito doce. Muito, 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 muito doce. Doce mesmo. Então assim. Pra esses dias aqui do Rio de Janeiro muito quente. Não dá nem fora de cogitação usar esse perfume. Mas eu vou deixar dar uma esfriada. Pra tentar usar ele aí. Porque eu não sou muito fã não, tá? Mas também não quero me desapegar dele, não. Aí dessa linha, dessa mesma linha. Eu tenho o Billy Oma Love. Aliás, o Billy Oma, né? Esse é o Billy Oma Love. E esse aqui é o Billy Oma. Esse perfume eu gosto demais. Nossa, é um floral amadeirado. Nossa, eu falo super a pena esse perfume. Gente, como é bom. E o último, gente. Ó. Eu tenho o Sexy Oma. Esse aqui é o último que é o Sexy Oma Night. Esse perfume aqui inspirado no... Esqueci agora, gente. Esqueci o nome desse perfume aqui. Eu sei que é o Sexy inspirado no que ele lá come. Em alguma coisa lá come, tá? Não me recordo. Mas, gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vale super a pena esse perfume. Nossa. Muito bom. Ó. Então foi isso. Pra vocês terem uma ideia onde eu guardo os meus perfumados. Então eu guardo todos aqui. Como vocês já viram. Aqui não tem luminosidade. Então fica fechado aqui. O sol não entra bastante. Então não prejudica a qualidade dos perfumes, tá? E no próximo, gente, eu mostro pra vocês a outra parte. Então é isso. Fiquem todos com Deus e a próxima vez. Tchau, tchau.